Mas agora a gente vai mudar de assunto, porque toda segunda você sabe que tem aquela dica do lar, né? Aquela dica do lar que a gente aprende, facilita muito a nossa rotina de trabalho, a nossa atividade, né? A dona de casa adora. Então hoje nós vamos mostrar aí mais uma dica, e é uma dica bem especial. Pra você que acompanha a nossa querida Priscila Randall, hoje a dica vai ser bem bacana. Então, ó, você parece que não tem segredo nenhum, né, na hora de fazer aquela atividade, sabe que sempre tem aquele segredinho que facilita o nosso dia a dia, né? Eu mesmo não sei muito, minha mãe me chama, gente, toda vez ela fala, ó, você tem que aprender a estender a roupa. Mãe, vou aprender, agora com essa dica vai facilitar. Então vamos juntos aprender? Simbora! Olá, gente, bom dia! Eu quero saber de vocês que estão aí do outro lado. Vocês sabem estender uma roupa adequadamente sem danificar? Então, essa é a dica de hoje do Lar em Dia. Eu vou ensinar você a tentar, pelo menos, deixar a roupa muito mais fácil de passar, porque você vai ajudar na hora de estender a linha, as fibras. Então, é um jeito bem fácil. Então, eu vou molhar essa roupa, só pra exemplificar pra vocês como a gente pode fazer. Vou molhar aqui. Então, o primeiro passo é na hora de tirar a água da roupa. Muita gente tem maneira de fazer o quê? Pegou a blusa e faz. Ah, com toda a força! Com toda a força e vai. Isso você tá arrebentando e desaliando a fibra da roupa. Então, quando você molhar, pode até ela ficar mais úmida. Mas tente espremer com a mão. Mas não torcer. O torcer danifica a fibra da roupa. Outro ponto essencial na hora de você estender é você fazer o quê? Sacudir a roupa. Tenha o hábito de fazer isso, ó. Com força mesmo. Quando você sacode, você tá alinhando a fibra do tecido novamente. E agora eu vou mostrar como estender de forma corretamente pra evitar, ó, que fique, às vezes, desse jeito. Isso aqui já é uma peça que já tá um pouco danificada. Olha como está aqui o algodão danificado porque estendeu de forma errada. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a nossa camisa. Depois de sacudir, a gente vai colocar no varal. Tem gente que vai pregar, pegar o pregador e fazer assim. Muita gente faz até em foto. Quando você faz isso, a roupa molhada é a roupa mais pesada. E se você pega ela pelos cantos, você tá fazendo que todo o peso da roupa, quando vai estender, ela se concentre aqui. E aí, isso faz que a roupa, ó, ela abra. Tanto estender por aqui, ou aqui, como pelo colarinho também, que muita gente faz. Estende aqui pelo colarinho. Desse jeito. Você tá deixando o peso todo da roupa se concentrar aqui. E isso pode criar algum vinco que depois você não consegue tirar. O jeito mais correto, que pra você danificar menos, é você equilibrar o peso da roupa. Então, você coloca ela no meio. Eu tô deixando o peso daqui e o peso desse lado equilibrado. Então, nenhuma marca vai ficar além. Outro ponto. Eu posso fazer isso, não posso? Mas pra você evitar esse atrito do pregador aqui na roupa, coloque do lado. Ó, aqui é bem fininho. Você não tá usando atrito, então não vai ficar aquelas marcas de pregador. Outra dica que eu vou dar é sobre o pregador de madeira. Pode usar? Pode. Mas eu acho legal evitar pras roupas brancas. E aqui, do mesmo jeito, eu trouxe uma calça. Essa calça, ela não tá molhada, mas vamos imaginar que tivesse. Eu vou tentar equilibrar o peso dela no varal. Equilibrando. E aí eu venho com o pregadorzinho e boto aqui na lateral. Pronto. Eu tenho certeza que as suas roupas vão durar muito mais e vão ter aqueles problemas da camisa ou qualquer outra peça toda esgarçada ou com marcas de pregador. Então essa foi a dica de hoje. Espero você próxima semana aqui no Quadro Loura em Dia. Tchau! Tchau! Olha aí! Bacana, né? Agora aprendi. Não se preocupa, viu mãe? Que agora vou fazer direitinho. Você que também na hora tem aquela dúvida de como estender. Agora não vai ter mais, né? Priscila Randal, que está se recuperando aí, né? Um beijão pra você, viu? Tudo de bom.